O Espaço Público é um museu a céu aberto para arte urbana. Em sua diversidade, provoca interações simbólicas e sensoriais entre a população e a cidade e reúne expressões como performances, cartazes, pichação e grafitagem. No Recife, dois projetos estão promovendo a requalificação da paisagem por meio do grafite. E assim, a arte se espalha por diversos pontos da cidade. A arte urbana é transversal na maioria dos programas da Secretaria Executiva de Inovação Urbana. E a gente faz esse resgate dessa identidade cultural através do processo de escuta com os moradores, um processo de cocriação, onde a gente traz a inclusão social e retrata através da mensagem social, cultural, criativa e turística nesses painéis e também nas oficinas de arte urbana que a gente promove. As artistas Nathê Ferreira e Fanny Lima foram as primeiras colocadas no edital para intervenções artísticas em empenas cegas, que são as fachadas de prédios sem aberturas. O mega mural Nossa Rainha Já Se Coroou pode ser visto na lateral do edifício Almirante Barroso, no bairro da Boa Vista. Nós somos de Maracatu também e a gente repensou em homenagear duas personagens femininas que são bem importantes dentro da história do cortejo, que é a rainha do Maracatu, que é normalmente coroada dentro da festa, e a calunga que carrega a espiritualidade, que é a boneca de madeira ou de cera que a dama do passo carrega. E relacionando também essa questão da ancestralidade, que as manifestações de cultura popular, de cultura negra e indígena, tem aqui em Pernambuco, também para esse contexto da arte urbana que se encontra num recorte mais contemporâneo, digamos. Como prática artística, o grafite começou a se disseminar na década de 70 no Brasil. E nos anos 80 chegou ao seu ápice, se espalhando pelo resto do país. Mas ainda era visto como uma prática marginalizada, que não era permitida, inclusive não era bem aceita pela sociedade. Somente a partir dos anos 2000 foi que essa prática passou a ser reconhecida como arte e foi então ganhando prestígio social. A arte urbana, especificamente o grafite, ela tem uma cultura, está dentro de uma cultura para além da expressão artística, ele é um movimento, um movimento que nasce da periferia, que nasce do povo negro, então é um movimento de juventude também. Com a arte urbana, muros e fachadas são tomados por realidades historicamente excluídas da arte tradicional. Adentrar esses espaços com essas discussões e trazer isso realmente para o centro, não só geográfico da cidade, mas também no sentido simbólico. Uma área que salva tanta gente, já me salvou, já salvou todos os amigos meus, salva alunos meus também. E ao mesmo tempo, as pessoas e a sociedade não vê a potência que o grafite e a arte urbana faz para a sociedade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti